E aí Oi meus amigos aqui do canal, minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo em ordem. Nesta videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um lenço. Esse daqui, gente, é só uma amostrinha que eu fiz, pra ver se dava certo, eu fiz com amolê, só que eu achei que ficou muito duro, apesar de eu usar agulha de número 6, tá? A lã que eu comprei pra fazer esse trabalho agora pra vocês é a da Círculo Amor. Ela vem com 210 metros, eu não sei se um novelo vai dar, mas eu já me certifiquei que tinha mais, então, se eu ver que não vai dar, eu corro buscar mais um. Mas daí, quando, na descrição do vídeo, eu já falo pra vocês quantos eu usei, tá? A cor dela é a 3301, é um salmãozinho bem clarinho, muito bonito. Eu já usei essa lã, já vou mostrar qual trabalho que eu fiz. A agulha sugerida aqui é de 3,5 a 5, eu vou usar a minha de 6 milímetros. Olha, pessoal, o esqueminha é esse, e nós vamos precisar de uma tesourinha também. O trabalhinho que eu fiz com essa lã, só que é de outra cor, foi também, foi um lenço. E só pra mostrar pra vocês, gente, ela fica muito gostosa. Eu quis fazer com o da Prisma, procurei uma cor bonita, não achei aqui. Procurei em dois lugares, mas não quis ficar rodando muito pra cidade. Então, acabei pegando essa daqui mesmo. Então, vamos lá pra nossa videoaula de hoje? Que Deus nos ajude, que dê tudo certo, né? Gente, essa lã é muito bonita. Agora, com o flash ligado, dá pra vocês perceberem que ela tem um brilho bem sutil, bem suave. Eu acho que vai ficar muito bonito esse nosso lenço. Vamos lá começar, então. Pessoal, aqui, ó, no esquema, eles pedem ponto alto duplo, mas eu não vou fazer, eu vou fazer tudo com ponto alto normal, tá bom? Então, vamos lá começar pra nossa videoaula de hoje. Pego minha linha, minha lã, né? Dou a laçadinha inicial, puxo bem aqui, ó. E aqui, eu vou fazer oito correntinhas, olha. Uma, duas. Ai, gente, eu não consegui achar o meio desse novelo aqui, agora eu vou ter que ficar puxando. Duas. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho aqui na primeira correntinha. Vou introduzir minha agulha. E já vou puxar aqui, formando um anel. Bom, pessoal, fechei aqui, ó. Eu vou subir três correntinhas, tá? Que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. E dentro dessa argolinha, eu vou colocar mais seis pontos altos, totalizando sete, ó. Então, aqui já, com a correntinha e o primeiro ponto alto, é o segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Já vou escondendo o outro, ó. O... O fiozinho aqui embaixo, né? Sexto. E sétimo. Então, ó. Dentro daquela argolinha, eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos altos. Deixa eu só conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. São sete. Faço uma correntinha de espaçamento. E aqui dentro, eu coloco mais sete. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Então, eu comecei com três correntinhas, contando ela com o meu primeiro ponto alto. Eu coloquei mais seis pontos altos aqui, totalizando sete. Dei o espaço aqui de uma correntinha e coloquei mais sete pontos altos. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e mais três correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, viro o meu trabalhinho. Deixa eu ver um negocinho aqui. Venho aqui, ó, laço a agulha, né? Venho, pulo esse primeiro pontinho, venho no segundo e pego por trás aqui, ó. E eu vou fazer um pontinho alto pra cada pontinho alto da carreira de base, sempre pegando aqui por trás, ó. Olha, gente, aqui atrás, olha, vai ficando essa saliência. E nós vamos ter seis pontinhos altos pegos por trás aqui, ó. E aqui é o último, ó. Então, ó, eu pulei esse primeiro pontinho aqui, né? Comecei a fazer o meu primeiro ponto alto nesse próximo aqui, ó, tá? E aqui, eu levantei três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E mais três correntinhas de espaçamento. Agora, eu faço cinco correntinhas de espaçamento. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar a agulha aqui por trás, já pegando aqui no primeiro, ó. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui no segundo. Pego, faço um ponto alto, sempre pegando por trás nessa carreira, tá? Ó, venho aqui, ó, passo a agulha aqui atrás dele, ó. Agora aqui. Laçadinha na agulha. E venho aqui, ó, no último. Ó, fiquei com seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Pego os todos por trás, olha, vai ficando essa saliência aqui, ó. Aí, eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha. E aqui, ó, tem as três correntinhas que eu subi. Eu venho na terceira, de baixo pra cima. Introduzo minha agulha. E faço um ponto alto. Olha como que vai ficando. Agora aqui, ó, eu vou subir três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. E dentro desse espacinho aqui, eu vou colocar sete pontos altos. Um, agora aqui é normal os pontos, tá, gente? Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Contando aqui com as três correntinhas, eu vou ficar com oito, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, tá? Agora, eu venho aqui, ó. Eu venho no primeiro, segundo, no terceiro pontinho aqui, ó. Porque nessa carreira, nós vamos ficar com seis pontos altos pegos por trás. Então, no terceiro pontinho, eu venho, introduzo minha agulha e vou fazer um pontinho baixo. Agora, eu laço a minha agulha e venho nesse espaço de cinco correntinhas e vou colocar, deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos também, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aqui, gente, eu faço só uma correntinha de espaçamento. Venho de novo no mesmo espacinho das cinco correntinhas da carreira de baixo, coloco mais sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu puxar a linha aqui. Seis. E sete. Ó, vai ficando assim. Agora, eu venho aqui, no terceiro pontinho, como eu fiz lá, eu introduzo minha agulha aqui, ó. Bem aqui no meio. E faço um ponto baixo. Dou a laçadinha na agulha. Gente, deixa eu só soltar minha linha aqui, eu já volto. Voltando aqui, pessoal. Agora, aqui, eu dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Nesse espacinho que eu deixei de três correntinhas, e vou colocar mais sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Laçadinha na agulha. Agora, aqui, eu tenho as correntinhas, as três correntinhas que eu fiz pra começar. Eu venho aqui em cima da primeira correntinha, ó. Ou da terceira, contadas de baixo pra cima. Introduzo a agulha e faço um ponto alto, totalizando oito aqui e oito aqui. Tá? Porque aqui eu subi três correntinhas e coloquei sete. Aqui eu fiz sete pontos altos, e em cima da correntinha onde eu terminei, eu coloquei mais um pontinho alto. E vai ficando assim o nosso trabalhinho. Tá vendo aqui, ó? Quando você pega ele por trás, ele fica com essa saliência aqui, ó. Igual esse aqui. Ele vai ficando todo com essa saliência, fica muito bonito. Vamos continuar aqui, então. Agora, aqui, gente, eu subo três correntinhas, que é um ponto alto, e mais três correntinhas de espaçamento. Uma, duas, três. Viro o meu trabalhinho. E não nesse ponto aqui que eu subi as três correntinhas. No próximo, eu pego por trás de novo, ó. Faço um ponto alto, pego por trás, pra cada pontinho alto da carreira de baixo, ó. Aqui tá o segundo, eu venho aqui por trás, passo e faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho aqui por trás, ó. Faço um pontinho alto, sempre pegando por trás do ponto. Nesta carreira, né? Uma carreira a gente pega por de trás, a outra não. Ó. Fiz sete pontinhos altos pegos por trás, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, aqui, gente, nós vamos fazer um espacinho com cinco correntinhas, tá? Ó, nessa primeira aqui, nós fizemos só no meio. Agora, nessa daqui, deixa eu por aqui. Nessa primeira aqui, nós fizemos cinco correntinhas só no meio, os pontinhos aqui pegos por trás, tá? Aí, nós fomos pra outra carreira, agora nós estamos nessa, ó. Eu fiz esses pontos, agora eu vou fazer cinco correntinhas pra separar um bloquinho do outro, tá? Agora, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Essa lã aqui tá me dando o trabalho. Laçadinha na agulha. Eu venho aqui, ó, no primeiro desse bloquinho aqui do meio, eu venho aqui no primeiro pontinho. E aqui também, ó, passo a agulhinha por trás, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, venho aqui no terceiro, faço um ponto alto, laçadinha, venho aqui. E assim, ó, eu vou fazendo até acabar os meus sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá faltando um aqui. O que que eu pulei aqui? Pera aí. Gente, eu pulei o primeiro aqui, ó. Não pode esquecer de nenhum. É que eu tô olhando aqui na câmera, eu não fico olhando no trabalho, fico olhando aqui na câmera, e na câmera, às vezes, dá uma... Dá uma enroscadinha aqui pra gente, tá? Não pode perder nenhum pontinho, tem que ter sete. Laçadinha na agulha, ó, venho aqui nesse primeiro pontinho, ó. Pera aí. Primeirinho aqui, ó. Um. Dois. Três. Vamos ver se eu não pulei nada. Quatro. Cinco. Seis. Agora tá certinho. Um que a gente pula já tá errado, né? Ó, e sete. Na carreirinha de baixo aqui, eu tinha só uma correntinha de espaçamento. Nessa aqui eu vou fazer cinco também. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas, laçadinha na agulha. Venho no primeiro pontinho aqui, ó. De novo, vou pegar por dentro. Agora, todos eles, a gente pega por dentro, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E sete. Ó, fiz o meio dele. Tá vendo que ele já vai formando um bico aqui, ó. E agora eu coloco, de novo, cinco correntinhas de espaçamento. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, nesses sete pontinhos altos e pego novamente tudo por trás, ó. Essa carreira são todos os pontos altos pegos por trás, ó. Um. Venho aqui no segundo, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E o último aqui, sete. Tá? Agora, eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui nas correntinhas que eu fiz. Na terceira de baixo pra cima, ou na primeira de cima pra baixo, e faço um pontinho alto. Olha que lindo que vai ficando. Agora, aqui, gente, nós vamos repetir essa carreira aqui, ó. Tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos levantar três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. Dentro desse espacinho aqui, eu vou colocar sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Nessa carreirinha aqui, nós vamos ter sete pontinhos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, nós vamos pular o primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto pontinho aqui, nós vamos introduzir a agulha, que é o pontinho do meio. Vai sobrar três de um lado e três do outro. A gente faz um ponto baixo. Bom, continuando aqui, ó. Eu fiz aqui o meu pontinho baixo, tá? No quarto pontinho alto aqui, porque aqui nós temos sete. Então, eu peguei no pontinho do meio, ó. Sobra três pontos altos de um lado, três pontos altos do outro. Laçadinha na agulha, e aqui, ó, nós temos o próximo espacinho de correntinhas. Aqui dentro também, eu vou colocar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, e sete. Agora, aqui, ó, eu tenho os sete pontinhos, né? Eu venho aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, pulo os três, venho no quarto pontinho, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, agora, eu vou aqui nesse meio, ó. Laçadinha na agulha. Aqui, eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, Três, quatro, cinco, seis, e sete. Aqui, gente, nessa carreira aqui, a gente faz só um pontinho, só uma correntinha aqui de espaçamento, tá? Aqui no bico. Aí, no mesmo lugar, eu venho e coloco mais sete pontos altos, ó. Um, dois, Deixa eu puxar mais linha. Três, Quatro, Cinco, Seis, E sete. Ó. Tá? Agora, aqui, eu venho No quarto pontinho. Um, dois, três. No quarto pontinho, eu introduzo minha agulha, Puxo, E faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho no próximo espaço de correntinhas aqui, e aqui eu vou colocar mais sete pontos altos. Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, E sete. Venho aqui, Venho aqui, conto um, dois, três, no quarto pontinho alto, eu introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui no último espacinho aqui do cantinho, vou colocar sete pontos altos. Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, E sete. Aqui eu tenho as três correntinhas que eu subi, e nas três que eu fiz os sete pontos altos, laçadinha na agulha, venho aqui, conto de baixo pra cima, uma, duas, na terceira correntinha, eu vou introduzir minha agulha, e vou fazer um ponto alto. Olha, gente, como que vai ficando. Então, toda essa partinha aqui, ó, ela vai ficando em relevo, ó. Esse é o, nós vamos contar como o lado do avesso, né? E esse aqui o direito. Gente, é muito linda essa linha, viu? Essa lã. Ela é fofinha, é uma delícia de trabalhar. Então, agora, gente, vai ser sempre assim. Uma carreirinha a gente vai fazer de pontinhos pegos atrás, dando o espacinho de cinco correntinhas nos intervalinhos, e um a gente vai fazer de sete pontos altos dentro desse espaço de cinco correntinhas, tá? Eu vou fazer mais uma carreira com vocês, pra não ter dúvidas, né? Mas agora é tudo repetição, que nem essa próxima carreira aqui, a gente vai virar e vai pegar tudo por trás. É só vocês, assim, começarem a voltar um pouquinho o vídeo e fazer. Agora, aqui, continuando, ó, eu subo três correntinhas e mais três de espaçamento. Uma, duas, três. Vou virar o meu trabalhinho. E agora, aqui, ó, depois desse que eu fiz a correntinha, venho aqui no próximo, ó, e vou pegar um pontinho alto por trás. Laçadinha na agulha. Laçadinha na agulha. Gente, eu tô num cantinho meio improvisado aqui, que minha mesa de trabalho tá sendo utilizada pra outra coisa, precisei utilizar meio na correria. Então, eu improvisei aqui, tá? Vocês desculpem. Venho aqui no próximo, coloco, passo a agulha por trás do ponto e subo um ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho no próximo aqui, ó. Pego por trás. E faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo. Subo, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo, ó. Passo por trás, ó. Subo e faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo. Subo. E faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui no último. E faço um pontinho alto. Ó. Esses eu peguei tudo por trás. Olha o relevo aqui. Tá? Agora, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. E venho no próximo aqui, ó. Tenho sete pontos altos aqui. Eu venho nele. Laçadinha na agulha. Vou pegar aqui no primeirinho. Por trás, ó. Puxo. E faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No segundo. E faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Venho no terceiro. Faço um pontinho alto. Venho aqui, ó. No quarto pontinho. Faço um pontinho alto. Venho no sexto. Faço um pontinho alto. E venho aqui no último, que é o meu sétimo ponto alto. Faço um ponto alto. Todos pegos por trás, ó. Tá? Não pode esquecer. Pra ficar esse relevo maravilhoso aqui, ó. Ele fica todo esse relevo na volta toda. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Cinco correntinhas. Uma, duas, três. Três, quatro. Cinco correntinhas. Agora, eu venho aqui no bico, ó, gente. Tá? Que aqui, ó. Ele é separado por uma correntinha. Vamos continuar aqui, ó. Venho no próximo. Pego por trás, ó. Faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Venho no próximo. Ó, pego aqui por trás do ponto, ó. Passo a agulha aqui atrás. Faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui no outro, ó. Faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Laçadinha na agulha. Faço um pontinho alto. Venho aqui no outro, ó. E aqui, eu já fiz os meus sete pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá faltando um. Tem mais um aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é o meu sétimo ponto alto, tá? Nessa carreira que a gente pega por trás, aqui no meio, a gente coloca, em vez de uma, a gente coloca também cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha. Volto aqui, ó. Nos outros sete pontos altos da ponta. E vou fazer um pontinho alto. Pego por trás em cada um deles. Olha, esse é o bico, ó. Eu já fiz um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E aqui eu formei o bico. Na carreira de baixo, a gente faz só uma correntinha. Quando a carreira é dos pontos pego por trás, é sempre com cinco correntinhas, ó. Pra de separação de um bloquinho e outro. Tá? Gente, agora é uma sequência aqui de repetição, até o tamanho que vocês quiserem, tá? Aqui, ele está com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Continuo pegando por trás. Faço um pontinho alto. Venho aqui no último. Produzo a agulha aqui por trás. E faço um pontinho alto. Fiz meus sete pontinhos pegos por trás. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui pro último bloquinho aqui, ó. De sete pontos altos, eu vou fazer igualzinho, ó. Pego por trás, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho no segundo pontinho aqui, ó. Passo a agulha por trás. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. Faço um pontinho alto. E vou fazendo um pontinho alto. Passando a agulha por trás aqui do ponto, ó. Em todos os pontos. Laçadinha na agulha. Venho aqui no outro. Laçadinha na agulha. Venho aqui no último. Fiz meus sete pontinhos altos. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Aqui as correntinhas que eu fiz. Pra levantar o ponto. Venho na primeira aqui. Ou na terceira de baixo. Pra cima. E finalizo a carreira com um pontinho alto. Essa carreira ficou aqui, ó. A gente fez ela pro lado do avesso. Essa é o lado do direito. Que fica com todas essas saliências aqui no ponto, né? Que eu acho que fica... Mas, gente, tá ficando muito gostoso isso aqui. Muito, muito, muito. Tô adorando. Então, agora a gente vai fazer a outra carreira. Agora, tudo repetição, gente. É uma carreira com os pontinhos pegos por trás. E uma carreira fazendo como eu vou fazer agora. Então, aqui... Deixa eu virar meu trabalhinho. Que eu não terminei. Aqui eu levanto. Três pontos altos. Agora sim. Viro o meu trabalhinho. E dentro desse espacinho de sete correntinhas, eu vou colocar... De cinco correntinhas, eu vou colocar sete pontos altos normais, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Coloquei dentro do meu espacinho de cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Conto. Um, dois, três. No quarto pontinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Agora aqui, eu laço minha agulha. Venho pro espacinho de novo de cinco correntinhas. E aqui, eu vou colocar sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó. Venho... No próximo bloquinho com sete pontos altos, conto um, dois, três. No quarto pontinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó. Venho aqui, ó. Tenho mais um aqui. Dentro do espacinho aqui de cinco correntinhas, eu vou colocar sete pontos altos de novo. Um. E essa carreira aqui, gente, é toda assim. Fazendo ponto alto dentro do espacinho de cinco correntinhas, né? Sete pontos altos. No bloquinho que tem os sete pontos altos, a gente pega no quarto ponto e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. E sete. Novamente, conto aqui, ó. Um, dois, três. No quarto pontinho, eu faço um pontinho baixo. Agora aqui, gente, ó. É o bico, tá? Aqui nós vamos colocar sete pontos altos. Vamos, vamos separar nessa carreira com uma correntinha e fazer mais sete pontos altos no bico. Então, vamos lá, ó. Vamos colocar sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Coloquei os sete pontos altos. Agora aqui, é só uma correntinha. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e coloco mais sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó. Fiz o bico dele, ó. Fiz sete pontos altos, uma correntinha de espaçamento e mais sete pontos altos no mesmo lugarzinho. Continuando essa carreira, venho aqui e conto um, dois, três, no quarto pontinho, introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Venho no próximo espacinho aqui de cinco correntinhas, laçadinha na agulha e coloco sete pontos altos. E sete pontos altos. Um, dois, três, no quarto pontinho, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Faço mais sete pontos altos dentro desse espacinho de cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vem aqui e conto um, dois, três, no quarto pontinho alto da carreira de baixo, eu faço um ponto baixo. E aqui, ó, tem o último espacinho aqui da ponta, nós vamos colocar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Aqui eu não faço nenhuma correntinha, venho nas correntinhas que eu fiz aqui na primeira, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Bom, gente, agora, como vocês podem perceber, vai ser sempre repetição do tamanho que vocês quiserem fazer. Aqui, ó, na ilustração, pra vocês terem uma ideia, né? Aqui a gente faz as carreirinhas com sete pontos altos separados por uma correntinha. Quando os pontos são, os pontos altos são pegos por trás, são sempre separados por cinco correntinhas, tá? Olha aqui, aqui são sete pontos altos que a gente pega o pontinho baixo no quarto pontinho, nessa daqui que são só seis, que é o começo, pegou na terceira. Daí, pra frente, olha, sempre começando, quando vai começar a carreira com os pontos pegando por trás, levanta um pontinho alto ou três correntinhas e mais três correntinhas de espaçamento, tá? Aí, na próxima carreira é a carreira que pega, nesse espaço, sete pontos altos e na carreira anterior pega aqui com ponto baixo e assim vai indo, no tamanho que vocês quiserem, gente. Eu vou fazer a minha aqui, porque eu acho que agora não tem necessidade mais de fazer tanta, assim, ensinar mais, porque é tudo repetição. Então, eu acho que fica muito, assim, muito comprido o vídeo, né? E depois o povo fala que eu falo demais. Mas é isso aí, ó. Então, só vou fazer o comecinho da próxima. Três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto e três correntinhas de espaçamento. Vou virar o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, não pego nesse daqui, tá? Eu vou trabalhar nos sete pontos altos. Vem aqui, ó. Passo minha agulhinha por trás. Faço um pontinho alto. Pego por trás. Faço um pontinho alto, laçadinha na agulha. Passo aqui por trás. E faço um pontinho alto. Eu vou fazer essa carreira aqui, na hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, eu venho finalizar ela com vocês, tá bom? Gente, deixa eu pedir pra vocês, quem ainda não é inscrito no meu canal, me ajude aí, tá? Se inscreva no meu canal. Ative o sininho, porque assim, sempre que eu postar coisa nova, o YouTube avisa vocês. E não esquece, deixa um joinha aí. Curte aí pra mim os meus vídeos, os meus canais. Deixa os comentários aí, que sempre que eu posso, gente, sempre que eu consigo, eu procuro responder todo mundo, tá? Então, por favor, deixa comentários aí pra mim, sugestões do que vocês querem que eu faça, tá bom? Isso ajuda muito a gente a programar as nossas aulas, tá bom? Eu volto com vocês agora no finalzinho dessa carreira, e depois pra mostrar o chale pronto. Gente, eu botei um pouquinho antes de terminar, pra lembrar do bico aqui, ó. Quando a parte do bico aqui for, os pontinhos pegos por trás, não esquece de fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha e volta aqui, ó, nos outros sete pontos altos e faz tudo igual, tá? Na de baixo é uma correntinha só pra separar. E na de cima são cinco. Quando, sempre que o ponto for pego por trás, a separação é sempre com cinco correntinhas, tá bom? Então, chegando aqui no último, ó, na pontinha, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pegar meus últimos sete pontos altos dessa carreira. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E o sétimo. E aqui no finalzinho, são as três correntinhas. Laçadinha na agulha e vem em cima das correntinhas que eu terminei aqui, ó. Introduzo a agulha e termino com um ponto alto. Próxima carreira, três correntinhas, viro meu trabalhinho e dentro do espacinho eu vou colocar mais sete pontos altos, tá bom? Então, quatro, cinco, seis e sete. E agora eu venho, conto um, dois, três, no quarto pontinho eu faço o meu pontinho baixo. Tá bom, gente? Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês pra gente colocar a franja. Até lá. Pessoal, o chale eu fiz com dezenove carreiras, tá? Não fiz com mais porque eu não achei mais lã dessa cor. Mas ficou muito lindo. Pessoal, aqui, ó, a peça finalizada. Eu usei um novelo da lã Amor, ela vem em 210 metros, tá? Pra colocar mais franja, eu sugiro que vocês comprem dois novelos, tá? Que a minha ficou bem ralinha. Nesse tamanho. E eu achei que ficou muito lindo, gente. Esse brilho que ela tem é fantástico. A cor é essa aí, ó, 3301. Uma cor muito linda. Fica a dica aí desse lenço. Se vocês fizerem ele maior, é um chale. Deve ficar muito lindo também como chale. E é isso aí. Essa é a sugestão da videoaula de hoje. Agradeço a Deus por mais essa videoaula. E agradeço a todos aí que participam do meu canal. Os que ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam, me ajudem aí, tá? E ative o sininho e deixe um joinha aí se gostou, tá bom? Beijos e até a próxima videoaula. E ative o sininho e deixe um joinha aí.